O extintor de incêndio do carro, item obrigatório de segurança, vai passar por algumas alterações. A partir do dia 1º de janeiro, os veículos só vão poder circular equipados com extintores com carga de pó ABC. Essa nova lei trata que continua sendo obrigatório o extintor na parte da frente do veículo. Os extintores de pó químico fabricados até 2004, do tipo B e C, são preparados para combater incêndios provocados por líquidos inflamáveis e equipamentos elétricos. Já a nova composição contém uma substância que permite combater os incêndios tipo A, como estofados. E antes ele tinha, nós vamos dizer assim, a utilização era para determinado tipo de incêndio, ou papel, ou banco do carro. Esse novo extintor, que nós chamamos ABC, ele vai conseguir apagar qualquer tipo de incêndio. Então, ele vem para primorizar algo que já existia, uma normativa que já existia, para regulamentar e também proteger a vida da pessoa. A lei se aplica a todos os veículos, com exceção das motocicletas e tratores. O motorista que for pego sem um equipamento no carro, recebe a penalidade correspondente a uma infração grave. De acordo com o código, é obrigatório você estar com equipamentos, né, que são obrigatórios, e se você não estiver, você vai estar cometendo uma infração. Nesse caso, uma infração grave, você vai perder cinco pontos da carteira, além do fato de ter que pagar a penalidade da pecúnia, que é 127 reais.